Começando aqui por Reinaldo Azevedo, eleição em São Paulo. Não é Lula versus Bolsonaro, é Bolsonaro versus Tarcísio. A análise do Reinaldo, nesse caso, está muito, muito bem acurada. Só um minutinho, gente. Vamos lá, meus caros. É Bolsonaro versus Tarcísio. A eleição para a prefeitura de São Paulo se transformou em um duelo entre o governador do estado, Tarcísio de Freitas, do Republicanos e o ex-presidente Jair Bolsonaro, a despeito das expectativas em torno de um embate entre este último. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou o colunista Reinaldo Azevedo num programa, olha aqui, do UOL nesta quinta. A disputa em São Paulo assumiu uma dimensão nacional de outro modo. Imaginava-se que fosse ser assim. Lula versus Bolsonaro não está sendo, não é Lula versus Bolsonaro que está funcionando em São Paulo. Lula teve uma participação muito discreta na campanha de Guilherme Boulos, candidato à prefeitura pelo PSOL. E o Bolsonaro, uma participação muito discreta na campanha do Ricardo Nunes, a reeleição pelo MDB. Tanto é que o Solidariedade está dizendo, não, agora não precisa mais do apoio do Bolsonaro, agora atrapalha. Na verdade, a campanha de São Paulo virou Tarcísio versus Bolsonaro. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês. Vou pegar aqui só, depois eu vou ler esse texto aqui. Tarcísio se agarrou ao Nunes quando Bolsonaro estava se bandeando para o lado do Pablo Marçal e a vitória de Nunes estava sendo lida por todo mundo. E eu não acho que isso seja impróprio como a vitória do Tarcísio. A derrota dos progressistas em São Paulo já está precificada em 5 milhões de artigos. Esses boatos sobre a morte do PT têm sido pouco exagerados desde 1980. Mas, de qualquer modo, o preço está dado. Pronto, a direita e a extrema-direita ganharam a eleição, mas a direita e a centro-direita. A extrema-direita também teve menos votos do que imaginava ter. O PT cresceu em número de prefeituras, mas perdeu prefeituras importantes. Se perder em São Paulo, isso já está nos artigos, já está nos argumentos, meus queridos e queridas. Pescotapo, infelizmente não dá para a gente mudar os valores das membresias, tá? É R$ 5,00, mas, enfim. Se você não puder, você pode mandar R$ 2,99 no Pix. Já nos ajuda pra caramba. O que seria catastrófico, aí sim seria a direita perder em São Paulo. Agora que está com uma mão e meia na taça. E essa vitória, inequivocamente, é uma vitória do Tarcísio no que diz respeito às lideranças de direita. Não foi o Bolsonaro. Pelo Bolsonaro, Nunes teria sido cristianizado, teria sido abandonado em favor do Pablo Marçal. Quem comprou a briga Nunes, quem comprou o produto Nunes, foi o Tarcísio. Poucas pessoas se dão conta disso. Já num exercício de independência em relação ao Bolsonaro, claro, vai sempre fazer as deferências. O capitão foi ele quem me iniciou na vida pública. cantar as glórias, maior líder do Brasil e tal. Mas a verdade é que, líder do Brasil hoje, você tem um que é o Lula e outro sendo construído, que é o Tarcísio de Freitas, diz o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo destaca que essa eleição vai definir o futuro político de Tarcísio de Freitas. Então, como bolsonarista moderado, como se isso fosse possível, ele até pode construir uma imagem de moderado, mas aí ele vai ter que deixar de ser bolsonarista. Por enquanto, tem esse oxymoro, tem essa contradição inelutável de bolsonarista moderado. Isso não existe, mas, de qualquer modo, tem essa dimensão nacional nessa eleição, insuspeitada no início, porque no início se falava em polarização, essa palavra idiota, polarização entre Lula e Bolsonaro, e não, a polarização aqui é entre Bolsonaro e Tarcísio, meus caros e minhas caras. Olha aí, Lucão vai ganhar livro físico, hein, gente? Turma, faltam 95 ainda de superchats, vamos contribuir aí para a gente poder acompanhar e ficar por dentro de tudo, meus queridos e queridas. Vamos mandar aí pics, superchats, contribuições, ou virem membros aqui do nosso canal, que a gente precisa também. E é vital para Tarcísio vencer essa eleição, se perde aí sim o papel do próprio Tarcísio como líder pretenso da direita, como futuro líder da direita, ele perde muito do seu brilho. Então, para ele, é um jogo importantíssimo, é um jogo, eu diria, que pode marcar o futuro político dele, da forma como as coisas se deram, diz o grande Reinaldo Azevedo, meus caros e minhas caras. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas, esse é o programa, esse daí foi a fala do Reinaldo Azevedo no programa dele, o Olha Aqui. Olha só, o Matheus Pichonelli, lá no UOL, também fez uma reflexão a respeito do Ricardo Nunes e falou, covarde, pau mandado, Nunes apanha de bolos, sem direito de resposta no debate que deveria ter acontecido na Folha, Folha UOL e Rede TV. Até pouquíssimo tempo atrás, durante o debate de primeiro turno para prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes pedia direito de resposta até sobre fala de moradores convidados a fazer perguntas aos candidatos. Foi o que ele fez no encontro do Flow Podcast ao vir Gisele da Silva, de Guaianazes, se queixar dos serviços de transporte público de São Paulo e cravar, nem cachorro é tratado igual gente. Foram sorteados Guilherme Boulos e Tabata Amaral para comentar a pergunta, Nunes levantou a mão e teve o seu direito de resposta negado. Corta a cena e o hoje candidato favorito para ser reeleito em 27 de outubro já não parece tão preocupado com as críticas, meus caros e minhas caras. Da corda bamba, ele observa um colchão de 12 pontos de vantagem sobre bolos na simulação de segundo turno divulgada nesta quarta pelo Instituto Quest. A distância permitiu ao OMDBista simplesmente não comparecer ao debate Wall, RedeTV e Folha, isso mesmo já tendo confirmado a presença antes da divulgação da pesquisa que mostrou que, ao menos por enquanto, ele não foi assim tão afetado pelo apagão que na véspera ainda deixava no escuro dezenas de milhares de pessoas na capital. Sem chance de retrucar, Nunes apanhou sozinho durante uma hora e meia do debate que virou uma sabatina. A responsabilidade de Nunes e do aliado Tarcísio de Freitas do Republicanos pelo apagão, sobretudo da poda das árvores que derrubou a fiação, dominou boa parte da conversa, mas não só isso. Boulos aproveitou cada minuto da exposição para estocar o prefeito e falar da sua trajetória e suas propostas entre uma bofetada e outra. O candidato do PSOL disse acreditar que o debate seria um ponto de inflexão para reverter a vantagem de Nunes, isso segundo ele, porque a população de São Paulo não suporta covarde. A covardia dele vai repercutir nos próximos dias disse o desafiante. Pau mandado, fraco, ausente foram alguns dos objetivos usados contra o prefeito. Em certo momento, Boulos chamou Nunes de tio Paulo porque não tinha personalidade ou vontade própria e só obedecia as ordens de Tarcísio de Freitas, a quem atribuiu a decisão de faltar ao debate. Era uma referência ao idoso que foi levado morto para fazer um empréstimo para a sobrinha no Rio de Janeiro. Sobrou tempo para desviar das acusações de que seria um invasor radical das casas em São Paulo ou que não seria capaz de articular projetos sem base ampla na Câmara de Vereadores em uma eventual gestão. Em sua defesa, o deputado disse que em Brasília aprendeu a conversar e buscar apoio de gente de partidos diversos, inclusive da oposição. Meus caros e minhas caras, Boulos aproveitou o espaço para pedir votos aos que apoiaram Pablo Marçal no primeiro turno, em especial empreendedores e empresários de si mesmos nas áreas periféricas que se desdobram em trabalhos como motoristas de aplicativo. E reforçou que o seu número da legenda é 50 e não 13 para quase 50 mil eleitores anularam voto, possivelmente pensando que o candidato era afiliado ao PT de Lula, seu maior padrinho político. Sobrou tempo até para falar da relação das filhas com aparelho celular, ao responder se uma questão se proibiria ou não o uso de aparelhos em escolas públicas municipais. Perguntado sobre como seria a sua relação com Tarcísio depois de tantas críticas, Boulos prometeu abrir a mão das desavenças e sentar com o governador bolsonarista no primeiro dia da gestão. Segundo ele, quem nega acordos por politicagem é seu rival Ricardo Nunes, que não cedeu um terreno da prefeitura para a Universidade Federal de São Paulo e não assinou, entre outros projetos, uma parceria com o governo federal para a instalação de ônibus elétricos. Nunes se ouviu ouviu calado, sem direito de resposta desta vez, por pura covardia, palavras do oponente, meus caros. Boulos está batendo e batendo forte no Ricardo Nunes. Vamos lá, meus caros e minhas caras, meus bonitinhos e minhas bonitinhas, meus lindos e minhas lindas. Vamos falar aí para ficar por antes de tudo. Como é que é? Acho que pela primeira vez eu concordei com o Alex Sounik. A agressividade do Boulos no segundo turno não está rendendo crescimento. é, eu não sei, pescotapa, não sei mesmo, entendeu? A gente tem que ver o que vai acontecer nas urnas no final das contas. O Nunes está brincando com fogo. O Nunes tinha que estar indo nos debates. Está dando espaço, está dando palanque de graça para o Boulos surfar. Eu acho que o Boulos pode imitar a Erundina, viu, pescotapa? Fala, pessoal, da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100,00 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata arroba gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20,00 de Pix vocês ganham livros aqui no nosso canal que estão disponíveis aqui, basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros, temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata arroba gmail.com ou no pedrozambarda arroba gmail.com e quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima vida longa e próspera, gente, não próxima, longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.